Bom dia, senhor presidente, ao qual eu cumprimento toda a mesa diretora. Bom dia aos nobres pares, bom dia a todos que estão aqui no plenário e todos aqueles que nos assistem pelos canais de redes sociais. Eu pediria dois assuntos que me trazem à tribuna relacionado ao mesmo bairro, que é o Jardim Pinhais. Pediria que o nosso técnico, o Getúlio, colocasse algumas fotos. Essa primeira foto, pode deixar ela aí, Getúlio? Logo no comecinho do meu mandato, eu fui procurado pelos moradores do Jardim Pinhais, falando sobre esse prédio. Esse prédio é o antigo centro comunitário do Jardim Pinhais. E esse prédio, desde então, ele continua nessa mesma situação. Eu estive lá, tem uma escolinha que é aí do lado, e só tem um alambrado que separa a escolinha desse prédio. Então, assim, está tão simples de aumentar as dependências dessa escola, que poderia atender mais crianças, que poderia trazer ali para o bairro uma situação bem melhor. Esse prédio, hoje, me parece que ele está sendo usado como um depósito da Secretaria de Educação ou da Saúde, alguma coisa nesse sentido. Mas aí o mato vai tomando conta, os moradores de rua já vão cortando alambrado, já vão se infiltrando, entrando ali para dentro. Então, assim, tudo aquilo que está fechado, está abandonado, ele está sujeito a essa situação de invasão. Então, assim, trago aí, esse é um dos primeiros assuntos que eu queria trazer em relação ao bairro dos Pinhais. O olhar mais... Eu estive conversando com a secretária Márcia Gatti, tem um projeto para esse prédio ali, justamente para que aumente a escolinha ali do lado, para que amplie a escolinha ali do lado. Então, assim, o tempo vai passando, o prédio vai continuando lá. Então, assim, só aqui como sugestão, trazendo aí uma alerta aí para a administração pública, para o prefeito, aproveitar o Gaúcho que está aqui, aproveitar o Gustavo que está aqui. Converse com o Alexandre, com o prefeito lá. Vamos... Não está difícil de fazer lá a reforma, a adequação desse prédio para que a escolinha possa estar sendo ampliada lá. Então, leve aí para o senhor prefeito, né, Alexandre, para poder estar fazendo isso aí para a gente ali. O prédio fica ali na Rua das Tipuanas, né, no final dela ali. Certo? E um outro assunto... Só uma parte sobre esse assunto para não te atrapalhar também. Esse prédio se sabe que é um bom tempo. E essa resposta aí que está sendo ampliada para a escolinha, a gente até tinha umas entidades que tinham interesse em reformar o prédio para tomar posse lá porque está abandonado mesmo. Tem esse depósito lá que coloca lá, não sei se é o arquivo da educação ou do que que é, que está lá. Mas muitas pessoas procuram a gente que se sente abandonada e correndo risco ali também. Mas essa resposta que a Secretaria de Educação deu, que está sendo ampliada para a escola, a gente pede que agilize, que os pessoal ficam cobrando a gente achando que está abandonado e está mesmo, né, no jeito que está. Mas a gente espera, como você mesmo disse, que isso possa ser tomada as providências para ser ampliado, que a população lá se sente insegura com esse prédio, nesse local. Continuo com a palavra. Então, é isso, presidente. Mais do que, acredito, viável é a ampliação da escola. Porque a escola lá, segundo eu estive conversando com a diretora lá, até sala de professores e reuniões dele fica complicado pela falta de estrutura, né. E está ali o prédio tão simples, tão fácil, tira aquela lambrada ali, reforma, resolveu o problema. E eu queria pedir para o Getúlio para ir passando as outras fotos aí. Pode passar outra, essa aí ficou meia tremida, está à noite, tá? Já era uma sexta-feira à noite, eu estava lá no Parque dos Pinhais. E o que eu venho aqui também alertar? O Parque dos Pinhais, ele é um bairro atípico. Para quem conhece o Parque dos Pinhais, sabe que todas as ruas do Parque dos Pinhais, ela não tem saída, ela é uma rua que no final dela tem uma rotatória para os veículos voltar. Muito bem. E lá tinha-se lixeiras que ficavam nas esquinas dessas ruas. Isso já acontece há muito tempo, vários anos aí. Os moradores pegam o seu lixo, trazem, traziam até as lixeiras, vinha o caminhão que é adequado para pegar essas lixeiras, levava o lixo embora. Muito bem. E agora tiraram essas lixeiras de lá, comunicaram aos moradores que as lixeiras iam ser tiradas e tiraram. Então vai passando as fotos, Getúlio, olha a situação, olha lá. Aí pega a sacolinha de lixo, pendura lá no portão, vai passando. Vai colocando na rua, porque como vocês sabem também, o Parque dos Pinhais tem as casas germinadas, então é só a frente do portão. Até para pôr uma lixeira ali, dá problema. Porque se você for colocar duas lixeiras ali, já vai atrapalhar o portão. Então o lixo no chão vai atrair o quê? Os animais. Vão rasgar essas sacolinhas de lixo. Então, eu fico assim, é lógico que nós sabemos aí que nós estamos com um problema em relação à licitação da empresa que vai fazer a coleta do lixo. E aí, por conta desses problemas com essa licitação, se faz um contrato emergencial. E a gente sabe que para controlar o contrato virgente já é difícil, imagine um contrato emergencial. Aí fica um serviço meia boca, meia coxa, vai levando ali na... Eu sei da dificuldade, não estou aqui caçando culpados não, mas estou alertando para essa situação que está acontecendo. Talvez a gente agora, na parte da tarde, nós vamos ter aí o projeto 21-2023, que vai celebrar esse convênio com entidades reguladoras, justamente para a gente tentar resolver aí essa questão do lixo aqui em Franca. Mas, fica aí o alerta para o Rui, que é o secretário do Meio Ambiente. Pô, se está funcionando há tanto tempo, por que não continuar com essas lixeiras lá? Uma parte, Ronaldo. Pois não. Eu tive muitas reclamações lá dos Pinhais, por conta das caçambas, porque os moradores de rua jogavam os lixos todos na avenida. Então, a gente tem várias fotos das caçambas, as caçambas estavam algumas quebradas, e o pessoal vai mexer no lixo e joga tudo no meio da avenida. Então, é um outro tipo de problema que estava tendo lá também, porque o lixo não estava ficando dentro da caçamba, porque eles estavam jogando tudo na rua. Então, esse é um problema também. Ah, e quanto à escolinha, para aumentar a escolinha, aquele centro comunitário lá, antigamente era uma escola. Eu estudei lá. Então, ia ser excelente que se aumentasse a escola, porque lá está abandonado mesmo, está cheio de mato, sabe? Uma vergonha aquilo lá. E podia ajudar muitas crianças aumentando a escola. Antigamente, aquele centro comunitário tinha aula de informática, tinha ginástica, tinha um monte de coisa. Eu não sei o que foi que aconteceu, se foi a administração, que simplesmente abandonou aquilo. E quantas caçambas eram esses os tipos de problemas. Agora, acho que o lixo está passando segunda, quarta e sexta, às sete da noite. Então, e os moradores têm reclamado. Então, é um problema que gera um outro problema, né? Estava dando os problemas. Mas se essas caçambas tivessem com a manutenção correta, de repente, se pensar, numa caçamba que feche, que tranque, alguma coisa nesse sentido, uma caçamba seletiva, ó, essa é lixo comum, essa é lixo reciclado, pelo menos limita a pessoa a mexer só no reciclado, porque quando eles vão procurar no lixo comum, coisa reciclada, eles pegam o que lhes interessa, e o resto eles jogam fora. Infelizmente, a gente sabe que tem esse problema. Então, de repente, essas caçambas separadas, ó, olha essa, aí eles vão mexer só naquelas que é do lixo seletivo, vão pegar o que interessa para eles ali. Então, assim, é sentar, conversar, eu acredito, sempre falei isso aqui, vou falar sempre, o diálogo sempre é o melhor caminho para tudo. Então, chega lá na população, nos moradores, gente, nós estamos pensando assim, o que vocês pensam, qual é a melhor solução para chegar? Não simplesmente chegar, vamos tirar as caçambas aqui, e agora fica esses lixos lá, eu fico me perguntando, será que o caminhão vai entrar nessas ruas? Vai de ré, volta de frente, vai fazer manobra lá no fundo, um caminhão daquele tamanho? Ou vai levar, vai pegar os meninos que fazem a coleta, e vão carregar esse lixo lá da última casa, até lá na avenida, isso dá mais ou menos uns 100 metros? Quer dizer, são coisas que precisa pensar, antes de tomar uma atitude. Precisa estudar, precisa ver quais as possibilidades. Então, assim, só realmente trazendo aqui como um alerta, para verificar essa situação, para ver o que pode fazer para estar melhorando lá para os moradores dos parques dos Pinhais. Obrigado, presidente, hoje é só.